no último fim de semana, embora tenha falhado nas grandes penalidades, falhou-se uma grande penalidade, seria nos portugueses, aí está Nelson Oliveira, o ramato, espetacular, magnífico pontapé, espera a dentro de um golo, sensacional, a quarta foi de vez, é um golo inesquecível para o avançado mais provisor do futebol português, aí está Nelson Oliveira ao minuto 30, a marcar o primeiro golo com a camisela da seleção A, na primeira vez que a titular com o Paulo Bento corresponde com um golo sensacional. E a finalização agora acabou por sair como ele quis que saíssem as outras, mas este é o papel do avançado, é ir tentando, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, vai finalizando e alguma vez há de sair a finalização perfeita que é esta, esta nenhum guarda-redes do mundo a apanhava, a bola é colocada exatamente no ângulo superior da baliza e assim sendo o golo é justificadíssimo.